Vamos falar agora de Rio das Ostras, né? E não falar de falta de água é quase impossível por lá. Há anos que moradores de muitos bairros sofrem com esse problema e a cada ano a situação parece piorar. Nossa equipe visitou alguns lugares na cidade para ver como as pessoas estão tendo que se virar sem água. E até um processo na justiça já está acontecendo. Veja aí. A promessa é antiga, desde 2014. Moradores de Rio das Ostras que não aguentavam mais sofrer por anos com falta de água ficaram entusiasmados quando ouviram que o problema seria solucionado. Mas tudo não passou da promessa e ficar sem água se tornou comum. Difícil mesmo é ver por aqui quem não precisa improvisar para economizar a pouca água que tem. Em 2014, a Prefeitura de Rio das Ostras anunciou aos moradores dos bairros Âncora, Vilagem e Atlântico que a partir de então todos iriam receber água. No dia 24 de outubro daquele ano, foi realizado o teste da rede de abastecimento de água que iria atender aos três bairros e beneficiar 20 mil moradores. O Âncora é talvez um dos mais prejudicados. A Rua dos Beijos possui estrutura com canos, casas com hidrômetro, mas água que é bom, nada. A caixa comunitária, que nem era mais para ser utilizada, é a única esperança dos moradores que contam que ela só é abastecida de dois em dois meses. E quando a água chega, é assim, escura e com mau cheiro. E não tem condições de pagar caminhão-pipa faz como aqui? Vive de água do poço. Uma água amarela, uma água saloba. O jeito foi tentar fazer um abaixo-assinado na rua. Nós ficamos sabendo que ficou faltando canos. Teve uma época aqui que eles começaram a repor canos que estavam em falta. E até hoje não veio água, com a colocação desses canos, não veio água para a Rua dos Beijos. Os moradores do condomínio de casas populares Cláudio Ribeiro também não ficam atrás quando o assunto é ter que improvisar por falta de água. O jeito é gastar 200 reais com caminhão-pipa e até armazenar a água do banho para ser utilizada também no vaso sanitário. Esses dois reservatórios construídos sempre deram conta de todos os moradores. Mas de um ano para cá, os problemas com a falta de água começaram a aparecer. E as torres mal são abastecidas. No ano passado, uma obra até começou a ser feita para que todos tivessem uma rede de água. Mas nada foi finalizado. E tem pessoas aí que não podem comprar 100 litros de água, que estão comprando mil litros por 30 contas. Cansados de esperar por soluções que nunca chegam, alguns moradores do bairro decidiram entrar na justiça contra a CEDAI, concessionária de água da cidade. A vitória veio e o juiz determinou que a empresa deve pagar uma multa de 5 mil reais por dia caso as casas não recebam água. Mas parece que nem assim a situação melhorou. Tinha um prazo de 5 dias para a CEDAI recorrer. Até agora a CEDAI também não se manifestou. E, né, a gente está aí, né, esperando. Sabe o que eu acho engraçado? Que a conta vai todos os meses, né? A conta não atrasa, não tem problema algum. Em nota, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que o fornecimento de água, assim como a expansão da rede de abastecimento, é de responsabilidade da CEDAI. Disse também que a prefeitura vem dando apoio à empresa com o objetivo de agilizar os trabalhos realizados pela companhia, contribuindo para a ampliação do sistema de abastecimento e para a melhoria da qualidade do serviço prestado pela CEDAI. Disse que recentemente equipes da prefeitura concluíram um assentamento de mil metros de tubulação na estrada da Califórnia. Já o gerente regional da CEDAI, Fernando Arruda, informou por telefone à nossa produção que o processo de instalação de uma nova adutora no Costa Azul vai aumentar a capacidade de abastecimento de água nos bairros Âncora e Redondezas. Confirmou que até o final do ano a falta de água nestes bairros citados na reportagem será resolvida. Estaremos lá em dezembro para poder mostrar essa solução, então.